Tem muita gente que fala às vezes, né? Ah não, vou fazer uma TRT com 200mg por semana, né? Não, esquece aí. TRT é o médico. TRT é o médico que faz. É tratamento de reposição de testosterona. É pra quem é hipogonádico, tá? Você é hipogonádico? Você não tá produzindo testosterona? Aí beleza. Você faz 125mg ou até 150mg por semana ou a cada... ou uma ampola de deposteron, né? 200mg a cada 20 dias. 15 dias. Depende da conduta médica. Pra fins de reposição, tá? Repor o que não tem mais, o que não tá produzindo, o que não tá sendo produzido o suficiente. Isso é uma TRT. Pegou a ampolinha lá do underground, mandou o bagulho 200mg, você tá tomando bomba, mano. Esquece. Você não tá fazendo TRT. Ah não, mas é só testosterona. Você tá fazendo suprafisiológico. Você tá pra mais. Se você não era hipogonádico, você tá sendo mais besta ainda, porque você tá usando pouco. Sim. Você tá usando pouco. Você podia usar mais.